Agora o vídeo vai sair. Agora o vídeo oficial vai sair. Cadê? Entra aí, rapaziada, se quiser jogar. Como é que libera skin? Pô, o bagulho é mó caro, mano. Como é que pega IP aqui, IPB? Porra, borracha. Já manda o salve pro YouTube. No 3. 1, 2, 3. Aê, rapaziada, manda aquele salve aí. O no game, Bascara. Sistema de Ivance, de Las Formas, Scarabelle, Bascara. Mandou, mandou. 89, 457 salve, só pra garantir. Cadê? Cadê? Falta um, mano. Entra alguém aí, pô, na sala, na moral, pra fazer o vídeo? Aê, dale. Agora essa merda de runa não vai bugar, não. Mas tá aqui a runa, velho. E aí, como é que o bagulho bugou, viado? Vou lançar isso aqui, mano. A porradaria começou, tá já. Ó, vai. Ó, vem, né? Agora vai, agora vai. Bora, rapaziada, já pega pipoca, já pega o que vocês quiserem aí, que agora vai rumfar. O W dela pega elementos que bufam o Q e o R, água, terra e mata. Entretenimento maravil... barra vídeosada. E a gameplay vai estar elevada aqui, parça. Vamos ver o que vai dar. Let's see what we're gonna... Eu achei da quiaba. Pô, quiaba God. É um herói aí que tem tudo aí pra se encaixar no meu estilo de gameplay. Eu acho que eu vou virar mono esse herói aqui, velho. Ele é bem... Bastante mobilidade, parece ser muito forte. Além de... Né? Eles estão ligados, né? Bambolesada. Aê, Pimp, quer um transplante de nariz pra deixar menor? Não. Pimp, toma algum veneno pra treinar? Toma veneno não, filho. Veneno mato. Nariz é um sexy. Adoro. Manda salve. Cara, eu só pede salve, velho. Minha chat da Cuba. Saudades da rapaziada que mandava um texto. Escreveu algum bagulho diferente. Eu só pede salve. Salve, Pimp. Manda salve. Salve. Toma aqui o morequinho. Toma aqui o like. Toma aqui a energia. Cadê a rapaziada que escreveu algum bagulho da hora? Que fazia amigo. Que procura o Duco. Cadê a rapaziada da OLX? Vendo conta nível 30. Troca conta por nível 80 no CS. Caralho, velho. É só salve. 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 Cadê o cara que tá, porra? Chegava no chat do Pimp. Vendo Celtinha 2006 completo. Não tem mais, velho. Não tem mais. Mas você não leu o chat, seu narigudo. Tem razão. Tô conversando sozinho agora. Puta que pariu. Qual é, Pimp? Tem saudades daquela época da cadeira do Itaú que era só auge? Tenho. Cadê aqueles caras? Pimp, comprei os sucrilhos. Vou subir de elo. Tem mais. A gente aprendeu contigo que pede salve pro YouTube. KKKKKKKKKKK. Merda. Pra deixar a build. Tô full build. Manda um salve aí na live. Salve aí pro Snake. Olha, até dentro de jogo, velho. Jogando com meus bots da Pimp. Olha o bamborei, o bamborei. Você vai chegar, você vai matar o cara. O que você vai fazer? Bamborei, 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 bamborei. O que será vai ser aí semana que vem mesmo? Eu gostei muito dele, velho. Acho que eu vou virar main. Vou jogar com isso, Cain e Chaco. E Leicin. E Kha'Zix. E Jarvis, Ejoane e Gragas. Agora até o Clear Wave já tá ficando mais... Legal. Ai, aqui estuna. É bom que pra fazer o Aronguejo vai estunar o Aronga. Muito bom. Muito bem pensado. Poggers. Fazendo Red, né? Seu... Tô lá do lixo. Respeita. Deu aqui. Aí já jogou o quê? Aí ficou o Invy. Aí veio. Passou pro lado. Nossa senhora. É o Pelé. Aí veio aqui. Dale. Esse era vai ser muito zica, velho. Caralho. Borracha. Imagina isso aqui na competitiva. Você faz uma comp. Isso aqui. Yasu. Irelha. Chave, hein, mano? O vermelho dá mais dano. O azul dá slow. E o verde eu fico... Ganho o Chesky. É isso? É... Pô, então se eu der o W no Rio e o Tah, eu estuno todo mundo. É isso? Pega no Redão como? E, alto. Johnson. Red não entende nada. Dale, dale, dale. Alto, E, Q. Dale, se for bem, vem aqui. Vou fazer um test drive aqui. Bora divar, bora divar. Eita. Eita, porra. Que isso, cara? Cholado. Easy. Q, E, W, Q, Chesky. Eu vou virar, mano, esse boneco aqui. Foda-se. Veja a hora de lançar. Boneco aqui é o futuro da humanidade. O cara não vai entender nada. Eita, porra. Corre não, porra. Corre. Caralho, mas esse herói é muito mech, viado. Clear dela na jungle é rápido. Ah, que? Na moral? Uuuuuh. Brabo, imagina o dive ao bot, assim. Imagina só o dive no bot com isso aqui. Caralho. Colado. Esse viado vai meotar e eu vou parar lá na puta que pariu, viado. Eita, porra. O X1, o X1. Caralho, 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 caralho. Vem aí, filha da puta. Sala. Mau. Uhul. Colado. Colado. Nossa, que herói da hora. Vou virar mono. Muito pica isso, velho. Hora de dracitar, filho. Eu acho que o Ikava começou, hein? Como é que chama esse herói mesmo? Caralho, borracha. Tá dando dano, hein? Que isso, que isso. Hum, errei. Ai, ai. Ficou ele aí. Porra, o boneco não para de andar. Caralho, Zedão God. Que isso? Prabo. Colado. Esse herói AD aqui é bem divertido. Caralho, brabo. Corri. Beleza, pô. O rendimento dessa torre aí tá certinho, pô. Cara, você dá ae. QWQ, Fidado. Cabo. Se tiver ult, pior ainda pro cara. Pô, o Galen tá parrudo, hein? Enviado. Eu quero... Qual será que é o melhor combo, velho? Que isso, eu vou arrumar. Quem tá? Vai ter ult. Vai ter ult. Eu vou arrumar ela. Caralho. Vai ter ult. Vai ter ult. Caralho. Caralho, cara. Caralho. 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 Caralho, velho. Caralho. 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 de longe de uma parede. Essa aqui. Essa é porra nenhuma. Interessante. Deve chegar Auto Q, W, Q. Não. Esse é o combo. É que com esse lag não dá pra combar rápido. Auto Q, W, Auto Q. Na teoria acho que é isso. Esse combo 4 ataques são os mais roubados. Bom, levando em consideração isso, eu acredito que combar com E também é uma possibilidade. Me dá E, Auto Q, W, Auto Q. E falar que ainda tem a ult, né? Pra finalizar. Da hora. Essa é a LAP. Dá pra servir o dano das spells, velho. Já que não coisou. Eu acho que é melhor fazer a LAP, mano. E a LAP parece que vai ser... Da hora também. Tem com o telozinho, tá ligado? Ela é AD. Ela é 100% AD. Tá suave, então. Testar ela agora com o... O chisque dele aqui. Testar agora com o chisque dele. Jogar a última aqui. Espero que eu caia com ela. Tchau, tchau.